Havia uma ideia De reunir um grupo De pessoas extraordinárias E ver se poderíamos nos tornar Algo mais Nunca treinamos pra uma coisa dessas Preparem as defesas Acho que estão precisando de um descanso O destino sempre chega Mas existe outro universo Ele se parece com o seu, mas Não é igual Peraí, então quantos de nós tem por aí? Quem são vocês? Quem são vocês?